Pode ir? Pode ir? Pode ir? Pode ir? Pode ir? Ei, deixe de fora de mim Ei, deixe de fora de mim Minha falha é divina, o sin é minha arma, eu expecto a sua brilhante. Ei, se sentir minha obsessão, ainda meus bens me derram e me comportam. Ei, stay away from me, ei, stay away from me, ei, but grud in me, ei, but grud in me, in me. Alê, Vazela, boa noite, Alê. Tudo certo. Obrigado pelo retorno aqui. Obrigado pela oportunidade novamente. Alê, o Indy Bossa, como é que se coloca ao longo da sua carreira? Ele é o primeiro álbum, né? Primeiro disco lançado, o meu, com a junção de Indy Rock com Bossa Nova. Rock e Bossa Nova? Rock e Bossa Nova. Indy Rock, né? De rock alternativo com Bossa Nova. Mas o norte do trabalho é a Bossa Nova. É a Bossa Nova. É a Bossa Nova. E o que é que te explica? Inclusive essa música que você tocou agora, como chama? É Grudge. Grudge? Grudge, isso. É, inglês pra rancor. Que é uma, era uma música grunge, na verdade, composta em 2004. Ah, é? Que ela era... You all say that you love me, say that you need me. E virou, né? You all say that you love me. Então, eu peguei composições minhas antigas e composições novas e transpus pra virar Indy Boss. Sim. E um tom forte da Bossa Nova. Tom, é. A influência maior da Bossa Nova em cima das composições que originalmente eram de rock alternativo. E qual é o efeito que isso tem? Eu imagino que fora do Brasil isso é muito bom, não sei o que der. É, tá funcionando muito bem. Porque fora a Bossa continua sendo assim, bastante feita. Bossa Nova, eu acredito, ser a música nossa mais conhecida fora, né? Mais conhecida do mundo inteiro. Ainda é, né? Ainda é. Ainda é. Então, em maio do ano passado, a gente fez Japão, sete shows em Tóquio, fez Nova York. E esse ano agora, a gente vai fazer Europa. Em maio, vão passar Portugal, Espanha, Itália, França, Alemanha, Inglaterra, Bélgica, Suíça e Holanda. E o que que cativa? É a batida da Bossa Nova? É o tom que os cantores dão a Bossa Nova? Pois é. A Bossa tem algumas peculiaridades dela, né? Que é a batida dela, que sintetiza o samba originalmente, né? Sintetiza o batuque do samba na batida do violão. Só que ela tem a melancolia e as harmonias todas bem construídas. Então, ela faz um intermédio entre o samba, né? A nova vertente, que seria a Bossa Nova. E ela tem uma ligação também com o jazz. Então, acho que lá fora, eu acho uma dificuldade para quem não é brasileiro fazer Bossa Nova. Você acha? Eu acho. Mas, no entanto, eles escutam, né? É, mas eles gostam. E gostam, exatamente. Gostam muito, muito. É impressionante. A receptividade que eu tenho por causa da Bossa Nova é enorme. Extraordinário, né? Muito bom para a cultura brasileira, né? Perfeito, né? E também para quem está fazendo transposições, como você fez aqui. É, nossa, a Bossa, ela abre um campo de trabalho que é mundial, né? É mundial. É mundial. Diferente de alguns estilos que demoram muito tempo para te conseguir fazer uma carreira internacional, pelo menos comigo, né? Estou falando da minha condição. Eu estou tendo a felicidade de já poder fazer com o lançamento desse disco. Foi em julho do ano passado. Então, é recente para já conseguir fazer uma turnê de esporte. Uma turnê tão longa como essa que está fazendo. Exatamente. Tá certo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Bom, a gente vai ouvir qual agora? Agora a gente vai ouvir, na verdade, essa não está no disco, que é uma versão que eu fiz, a Grudge que eu fiz antes era a faixa número 1. Agora eu fiz uma versão de uma música do David Bowie, que eu transpus, que era um rock para a Bossa Nova. Então, quem é o autor do Grudge? É minha. É sua? O disco é todo autoral. É todo autoral. Agora você vai fazer uma do David Bowie? David Bowie. Do rock para a Bossa Nova? Tomara que goste. Vamos lá. Vamos lá. We passam upon stairs We spoke in was and when Although I wasn't there He said I was his friend, which came as a surprise I spoke into his eyes I thought you'd die alone Oh, long, long, long time ago Oh, no, not me I never lost control You face to face You face to face with the man who saw the world I left and shook his hand And made my way back home I search for a farm and land For years and years I roam I gaze, I gaze, and stare We walk a million hills I must have died alone A long, long time ago Who knows, not me I never lost control Your face, it's a face With a man with soul Who knows, not me Alê, eu posso dizer que esse estilo Bossa Nova É uma forma também intimista de cantar ou não? Muito Muito intimista, não é? Muito, muito Na verdade, a ideia desse disco foi quando eu deixei de ter bandas de rock Eu tocava bateria, depois toquei guitarra e tal Na banda? Que banda era? Como chamava? Ah, eram bandas covers que tocavam em tudo que eu toquei Tudo aí? É E quando eu parei, eu não tive mais banda durante um tempo Eu quis as minhas músicas fazerem soar mais intimista E era o período que eu estava ouvindo o João Gilberto Que era o rei da intimidade, né? É, é um maior expoente disso, né? E daí eu peguei a grudge, peguei algumas outras músicas E tentei transpor para aquele ritmo de Bossa Nova Daí a junção dos estilos Todas as músicas que eu tocava antes Algumas não funcionam tão bem Outras funcionam bem em Bossa E daí eu vou juntando isso Sim E essa experiência, acho que outras pessoas também fizeram Essa experiência, não é? E transcrever para Bossa Nova É, aconteceu bastante O que normalmente eu via O que acontecia normalmente com Bossa Nova Era o seguinte Normalmente eram batidas eletrônicas E vocais femininos E normalmente não era um disco inteiro Uma coisa, como é que eu vou dizer Acertada para aquilo Eram umas releituras Mas era feito Alguma cantora Busca uma cantora Canta essas músicas e faz E era isso Eu decidi pegar isso E não usar nada eletrônico Fazer tudo acústico Como a Bossa originalmente é, né? E fazer esse disco Daí todo autoral e não regravações E não regravações Então, você veio recentemente Tem algum espetáculo que você está levando agora? Que está se apresentando em algum lugar em São Paulo? Não, aqui em São Paulo não Eu vou ter O próximo vai ser onde? O próximo agora vai ser a turnê da Europa A turnê da Europa toda? Porque como é uma turnê longa Vão ser pelo menos uns 20 shows Tem bastante coisa para acertar até lá Depois eu devo ir para o Japão Depois de junho Depois da Europa Depois da Europa Eu volto para cá Fico um tempo Vou para o Japão Acho que final do ano A gente vai fazer a Austrália também E Brasil Por enquanto Porto Alegre Já está certo É 22 21, 22 e 23 De De fevereiro De junho Não, de junho Só em junho Você vai estar aí? Só em junho Lá na casa Mário Quintana Mário Quintana Em Porto Alegre Em Porto Alegre No teatro lá Você está viajando É Eu viajei bastante E agora vai começar mais Mas isso é Ótimo sinal E aí você vai para sempre Para tocar músicas do disco aqui? Eu faço essa junção Que eu fiz aqui Eu faço umas minhas Algumas eu faço releituras De músicas de rock E algumas eu faço clássicos Da Bossa Nova E MPB Alguma coisinha também Todas aqui são suas? Todas essas são Tem uma faixa em japonês Inclusive Tem uma faixa em japonês? Tem, tem uma faixa em japonês Aqui? É Dá para cantar um pedacinho? Dá, dá Vamos lá A única música japonês que eu sei É o sukiaki Eu não sei Eu só sei essa minha Na verdade a faixa número 4 Que é a sujira Ela foi traduzida para japonês Para o japonês E entrou no disco Ah, pode cantar um pedacinho? Vamos lá, vamos lá Tchau, tchau Tchau, tchau O que é o que é o japonês? Keiko Mata Keiko Mata Keiko Mata, sei E não é difícil cantar em japonês, né? Na verdade não é tão difícil Não é tão Porque a fonética é parecida Eu estudei japonês Né? É difícil ler Ler eu acho Os kandis são difíceis Impossível Mas falar não Não, falar não Porque a fonética é muito parecida Parecida, parecidíssima São muitas finais São silábicos Os japoneses silábicos Como o português Exatamente É tá, fa, sa, etc É, exatamente Com as vogais São vogais Então eu às vezes Eu estudei um pouquinho de japonês Quando eu era jovem Estudei um pouquinho de alemão Eu dizia para as pessoas Que para nós Que era no brasileiro Era mais fácil repetir uma palavra Em japonês do que em alemão Ah, com certeza E as pessoas ficam assustadas Por causa da escrita É, aham Mas eu acho que É por causa da distância Que a gente tem com lá Mas o japonês Eu acho mais simples Do que o inglês até Pelo menos a fonética Sim, a fonética realmente Ela é muito similar A fonética realmente Bom, agora a gente vai ouvir qual? Agora vamos ouvir que língua? Ah, só deixa eu falar Você já perguntou em inglês Agora eu vou fazer em português, né? Não dá Deixa eu só falar uma coisa Esse disco vai sair agora Pela Believe Digital na Europa Que é uma gravadora da Inglaterra Junto com a Batroz Music Vai sair distribuído para o mundo inteiro Mundo inteiro Pela Believe Tem site? Tem? Tem, é É alivanzela.com Alivanzela.com Ou alivanzela.com.br Tá E eu teria que fazer um agradecimento A Gol Linhas Aéreas Que patrocinou a gente em 2012 A Gol? Isso, agradecimento para a Gol Tá legal Tá feito o agradecimento então Maravilha Então qual é que a gente vai ouvir agora? Agora a gente vai ouvir uma do Pixinguinha Uau! Qual é? Carinhoso Então vamos lá Meu coração Não sei porquê Bate feliz Quando te vê E os meus olhos Ficam sorrindo E pelas ruas Vão te seguindo Mas mesmo assim Foge de mim E pelas ruas Vão te seguindo Mas mesmo assim Foge de mim Ah, se tu soubesse Como eu sou tão carinhoso Muito, muito Que eu te quero E como é sincero Meu amor Eu sei que tu não fugirias Mais de mim Vem Vem sentir o calor Os lábios meus A procura dos teus Vem matar Essa paixão Que me devora O coração Só assim Então Serei feliz Bem feliz Serei feliz Bem feliz Serei feliz Bem Feliz Antes de ter visto O Carinhoso No Ritmo de Bossa Nova Eu não me lembro antes João Gilberto deve ter feito João Gilberto deve ter feito Eu acho que fez sim Não me lembro Eu mexi mais Eu mexi um monte Mas Indy Bossa Nova e ela Vamos dizer Ficou muito bacana Bom Então Alevanzela.com Alevanzela.com Ou alevanzela.com Para acompanhar Também no Facebook Facebook também Twitter O que tiver De mídias sociais Tá bom Bom Boa viagem E sucesso Mais sucesso Na sua nova turnê Europeia Espero voltar depois Sem dúvida Com muita novidade Para cá Tá bom Um abraço Muito obrigado Obrigado pela participação